Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Estamos irmãos celebrando o que nós chamamos de tempo comum da nossa liturgia Esse ano é o ano A, nós vamos ler então durante dois ciclos Esse primeiro ciclo que nós estamos celebrando e nós vamos interromper com a quaresma E retornamos só depois da festa de Pentecostes Então seguindo Jesus no Evangelho de Mateus Mateus fala que Jesus é o Emmanuel, o Deus conosco É o Messias que vem realizar as promessas do Antigo Testamento Uma chave de leitura, irmãos, para entendermos o Evangelho de Mateus é a justiça Uma palavrinha que aparece muitas vezes Jesus é o mestre que veio realizar e implantar a justiça do reino Logo depois do batismo ele fala isso Nós devemos cumprir toda a justiça A passagem que nós estamos lendo nesse domingo Narra o início do ministério de Jesus E o chamado dos primeiros discípulos Tem duas palavrinhas que aparecem várias vezes Na passagem desse domingo Eu vou dizer para vocês A palavra galiléia aparece seis vezes Depois a palavra luz aparece cinco vezes Jesus inicia o seu ministério na galiléia Vou falar para vocês Ou passar para vocês algumas informações dessa região geográfica Que era o norte lá da terra de Jesus É uma região muito rica na sua agricultura Por causa do solo, muito bom E as condições climáticas também Favoráveis à agricultura Mas era uma terra também Por causa disso mesmo, cobiçada Havia muitas estradas Que facilitavam aí o comércio Também que as mercadorias que ali eram produzidas Fossem transportadas para outras regiões Enfim, era uma província rica Que produzia muitos alimentos E com essas estradas comerciais Que facilitavam o acesso E também o transporte dessas mercadorias Bom, mas era uma região cobiçada E por causa da política econômica do Império Romano Muitas famílias estavam empobrecendo E acabavam perdendo as suas terras Por causa da forte cobrança de impostos E acabavam, às vezes, se virando Empobrecendo, indo morar nas montanhas Pois bem, Jesus Ele se apresenta como aquele que é a luz Para essa gente que morava aí na Galileia Essa imagem da luz Ela é muito forte na Bíblia Aparece várias vezes É a primeira coisa que Deus criou Depois vai aparecendo Sendo identificada com a lei Com a sabedoria Com a cidade de Jerusalém João diz assim que no futuro A cidade não precisa mais da luz do sol Ou da lua A própria glória de Deus é que vai iluminar E a sua lâmpada é o Cordeiro Que é Jesus Cristo Deus é luz, São João fala E nele não há trevas O próprio Jesus fala Eu sou a luz do mundo Quem me segue não andará nas trevas Mas terá a luz da vida Vejam bem No nosso batismo Nós acolhemos essa luz Tanto é que Quem nos batizou Entregou para os nossos pais Ou para os nossos padrinhos Uma vela apagada Dizendo Eis a luz de Cristo Nós recebemos essa luz Que é Jesus E depois somos convidados também A vivermos como luz São Paulo que diz isso Outrora era estrevas Agora sois luz no Senhor A luz é a própria essência de Deus Quando Jesus fala Eu sou a luz É porque Ele está comunicando a nós Essa vida que é Deus Nós sabemos que O mal, as injustiças O pecado Tudo isso Que acabam gerando morte Nós falamos de trevas Mas nós devemos caminhar Na luz do Senhor O mundo hoje Tem muitas coisas Muitos erros Muitas injustiças Desamor Muita violência Tudo isso Identificado com as trevas Precisa dessa luz Que é Jesus E precisa também Da nossa luz Do nosso testemunho Para que nós possamos Caminhar num mundo De mais justiça E de paz Nós sabemos Irmãos Que Jesus Ele criou um grupo Chamou os primeiros discípulos Para fazer parte Da sua família Justamente Para anunciar Essa boa nova Do evangelho Essa luz Que ilumina A nossa vida Em comunhão Com Jesus Nós também Somos convidados A sermos discípulos Missionários E continuar A sua missão Nós pertencemos A Cristo Luz do mundo E nossa luz Que o Espírito Santo Nos ajude também A sermos Essa luz Para os nossos irmãos Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Amém Amém